Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Isso é Bob Shorts! É, não, oh, não Porque tá me ligando, querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Você é o independente, não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar O que tá me ligando, querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Eu vou te mostrar E no quarto do meu emprego e meu emprego e meu emprego E no quarto da liceira ainda tá ali jogado Todo empoeirado E já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só retorno o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só retorno o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Hoje eu acordei sentindo falta No sol do chuveiro ligado O cheiro de shampoo que pertemba o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto um travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo enfoerado E já faz mais um mês já te lavei Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só retorno o coração vazio Que o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só retorno o coração vazio Só retorno o coração vazio Que o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Hoje ela tá virada Pela madrugada Com jeito de santo e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Entrada nada pra afogar essa mágoa Ela acha que essa noite é seguiça de pensada Então senta, senta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o pó te arrebenta Fica foguenta Empina e senta Bem devagarinho mostra que tu representa Sempre concentra Experimenta Remexe gostoso que o pó te arrebenta Fica foguenta Empina e senta Bem devagarinho mostra que tu representa Hoje ela tá virada Hoje ela tá virada Pela madrugada Com jeito de santo e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Entrada nada pra afogar essa mágoa Ela acha que essa noite é seguiça de pensada Então senta, senta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o pó te arrebenta Fica foguenta Empina e senta Bem devagarinho mostra que tu representa Sempre concentra Sempre concentra Experimenta Remexe gostoso que o pó te arrebenta Fica foguenta Fica foguenta Empina e senta Bem devagarinho mostra que tu representa Bobichote 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 É É É É É É É Bobichote É É É Você Você apareceu com nada, dizendo tá arrependida E fez a escolha errada, saindo da minha vida Me diz como é seu nome, pra ver se eu acho na lista do telefone Desculpa meu defeito, não soma na minha vida, eu esqueço mesmo Prazer te conhecer, me curte tudo menos de você Se eu sofri e bebi, me deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber? Ajoelho e reza, se eu sofri e bebi, me deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber? Ajoelho e reza Você apareceu com nada, dizendo tá arrependida E fez a escolha errada, saindo da minha vida Me diz como é seu nome, pra ver se eu acho na lista do telefone Desculpa meu defeito, não soma na minha vida, eu esqueço mesmo Prazer te conhecer, me curte tudo menos de você Se eu sofri e bebi, me deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber? Ajoelho e reza Se eu sofri e bebi, me deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber? Ajoelho e reza Ajoelho e reza Estou bolando o plano pra te esquecer Não vou ser mais escravo do seu coração A partir de hoje o destaque morreu Não vou me humilhar, comer na sua mão Vai embora, combina-se Vai embora, esquece de mim Eu já chorei, mas te levei com sono Eu já sofri mais do que um cão sem tono Mas agora que eu te esqueci Você quer voltar, mas eu vou me ficar, ficar, ficar Vai comer na minha mão Vai provar o que eu te der E se quiser meu coração Vai ter que beijar o meu pé Vai comer na minha mão Vai provar o que eu te der E se quiser meu coração Vai ter que beijar o meu pé Estou bolando o plano pra te esquecer Não vou ser mais escravo do seu coração E a partir de hoje o destaque morreu Não vou me humilhar, comer na sua mão Vai embora, vai embora Vai embora, sume daqui Vai embora, esquece de mim Eu já chorei, mas te levei com sono E eu já sofri mais do que um cão sem tono Mas agora que eu te esqueci Você quer voltar, mas eu vou me pingar, pingar, pingar Você vai comer na minha mão Vai provar o que eu te der Vai provar o que eu te der E se quiser meu coração Vai ter que beijar o meu pé Vai comer na minha mão Vai provar o que eu te der E se quiser meu coração Vai ter que beijar o meu pé Vai comer na minha mão Vai provar o que eu te der E se quiser meu coração Vai ter que beijar o meu pé Vai comer na minha mão, vai pro mar do que eu te der E se quiser meu coração, vai ter que beijar o meu pé Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui O bichote chegou, sai da frente Me coisa chata, não para de ligar Olha se toca aqui, não vai rolar Me deu a chance, já encerrou a fila Eu não dou confiança pra quem foi traíra Tá me cercando, querendo flashback Me passa perto, sem chance, me esquece Eu tô vivendo enquanto você chora Quem gosta de passar, é professor de história Apresentador de esprezo geral vai por ti Primeiro vira a cara e depois faz assim Apresentador de esprezo geral vai por ti Primeiro vira a cara e depois Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Me coisa chata, não para de ligar Olha se toca aqui, não vai rolar Perdeu a chance, já encerrou a fila Eu não dou confiança pra quem foi traíra Tá me cercando, querendo flashback Nem passa perto, sem chance, me esquece Eu tô vivendo enquanto você chora Quem gosta de passar, é professor de história Apresentador de esprezo geral vai por ti Primeiro vira a cara e depois faz assim Apresentador de esprezo geral vai por ti Primeiro vira a cara e depois Sai daqui, sai daqui Pra se apaixonar, vou me enxote Tô amarrado nesse amor, nunca pensei que fosse terminar assim Não sei porque você se foi, sem respeitar o que eu posso ouvir Peço conselhos pro espelho, eu desabafo com meu edredom azul Eles não sabem o que se fez, fugiu de mim, me deixando no polo sul Onde o frio causa dor, onde o tempo parou E o meu coração só chora, não aceitou que o fim chegou Tenho que superar, deixo o vento soprar Aquele sol um dia volta, pra minhas lágrimas secar Tô igual um boneco de neve, te esperando mas você não quer vir Eu vou me enterrecer assim, desse jeito a primavera não vai chegar pra mim Desse jeito a primavera não vai chegar pra mim Não, não, desse jeito a primavera não vai, não vai, não vai Isso é Bob Short É nada Onde o frio causa dor, onde o tempo parou E o meu coração só chora, não aceitou que o fim chegou Tenho que superar, deixo o vento soprar Aquele sol um dia volta, pra minhas lágrimas secar Tô igual um boneco de neve, te esperando mas você não quer vir Eu vou me enterrecer assim, desse jeito a primavera não vai chegar pra mim Não, não, desse jeito a primavera não vai chegar pra mim Não, não, desse jeito a primavera não vai, não vai, não vai, não vai, não vai chegar Desse jeito a primavera não vai, não vai, não vai Pra se apaixonar Bob Short Estreio uma roubada, foi curado uma decepção Acreditei na sua história, me seu coração E você o tempo todo, me fazendo de palhaço Hoje eu tô de boa, não faço papel de trouxa Minha parceria tá fechada, eu tô querendo uma gelada Tomar embriagar Eu já amei, fui judiado Agora eu parei, tô feliz, tô derramado Se o seu coração se esvaziou Tô com o meu barquinho cheio na balada e pronto Também fui judiado Agora eu parei, tô feliz, tô derramado Se o seu coração se esvaziou Tô com o meu barquinho cheio na balada e pronto Acabou Mas em tempo, há tempo as coisas mudam Eu pude perceber que ainda existe vida longe de você Só morre de amor quem não conhece a paz Hoje eu tô de boa, não faço papel de trouxa Minha parceria tá fechada, eu tô querendo uma gelada Simbola embriagada Eu já amei, fui judiado Agora eu parei, tô feliz, tô derramado Se o seu coração se esvaziou Tô com o meu barquinho cheio na balada e pronto Também fui judiado Agora eu parei, tô feliz, tô derramado Se o seu coração se esvaziou Tô com o meu barquinho cheio na balada e pronto Acabou Amei, fui judiado Agora eu parei, tô feliz, tô derramado Se o seu coração se esvaziou Tô com o meu barquinho cheio na balada e pronto Acabou Eu tô com o meu barquinho na balada e pronto Acabou Isso é Bob Chant, Bob Chant Bob Chant, Bob Chant Louca, bem-vinda ao mundo das invejosas Chegou tua hora, empina a rebola Mostra pro recalque que tu apavora Relaxa, encosta, não fica nervosa Balança gostoso, seu corpo de mola Vem caminhando, engosa, se faz de fogosa Cifra nessa dança que não se controla Você vai descer Sensualizar Vem remexer Quando eu mandar Preferência das meninas é dançar daquele jeito Com a mão no joelho, sentando sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo A preferência das meninas é dançar daquele jeito Com a mão no joelho, sentando sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo É Bob Chant, Bob Chant Bob Chant, Bob Chant Isso é bombichote, bombichote Olha a quebradeira louca Bem-vindo ao mundo das invejosas Chegou tua hora, empina a rebola Mostra pro recalque que tu apavora Relaxa, encosta, não fica nervosa Balança gostoso do seu copo de mola Vem caminhando, engosa, se faz de fogosa Se fraga nessa dança que não se controla Você vai descer Sensualizar Vem remexer Quando eu mandar A preferência das meninas é dançar daquele jeito Com a mão no joelho, sentando sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo A preferência das meninas é dançar daquele jeito Com a mão no joelho, sentando sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo Subindo e descendo, batendo o cabelo Isso é Bob Shots, Bob Shots Olha a quebradeira de papai Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo e bebendo, comendo o pão que o diabo amassou E o pior que fui eu quem traí, fui eu quem perdi a pessoa amada Num instante fui fraco demais, perdi a cabeça e fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro, prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse otário bem na minha cara Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito um lixo Pra que isso? Desfilar com esse otário bem na minha cara Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito um lixo Pra que isso? Pra que isso? Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo e bebendo, comendo o pão que o diabo amassou E o pior que fui eu quem traí, fui eu quem perdi a pessoa amada Num instante fui fraco demais, perdi a cabeça e fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro, prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse otário bem na minha cara Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito um lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse otário bem na minha cara Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito um lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse otário bem na minha cara Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito um lixo Pra que isso? Pra que isso? Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de arma transparente E joga aberto e limpo Como eu joguei Como eu joguei Mas já pensou Mais em mim É sempre assim A gente chega de arma transparente E joga aberto e solidão E joga aberto e limpo E joga aberto e limpo Como eu joguei Vou pensar mais em mim Em mim Foi pensando em você E escrevi E escrevi a primeira poesia Te amando Te amando me conhecimento Te amando me conheci Te amando me conheci Foi pensando em você E aprendi E aprendi a fingir E aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você E engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu quem mentia pra mim Foi pensando em você E engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu quem mentia pra mim Eu já vi E tô me segurando pra não ir aí Se eu for quero brigar Fica feio pra mim E eu não sou assim Por isso vai provar todo poder Que uma vingança tem Por pisar e machucar O coração de alguém E sentir a revolta De uma pessoa enganada Pagando preço na mesma moeda dobrada Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei Os dez cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar o pano Nessa traição Nem vem bater na minha porta Pedir meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe comigo não Por isso vai provar todo poder Que uma vingança tem Por pisar e machucar o coração de alguém E sentir a revolta E sentir a revolta de uma pessoa enganada Pagando preço na mesma moeda dobrada Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei Os dez cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou passar o pano Nessa traição Nem vem bater na minha porta Perdi meu perdão Só pra te avisar Só pra te avisar Olha aqui Não vou deixar barato Eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei Os dez cê vai levar Só pra te avisar Só pra te avisar Mexe comigo não E ainda existem fragmentos desse amor Um pouco de fumaça Um pouco de calor E onde há fumaça Há fogo Eu tô morrendo e você vive em mim Mesmo perdendo tudo Nada teve fim Se eu não te respirar Não sai do sufoco Olha pra mim Eu não tô bem Sou apenas mais um Sofrendo de amor Por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça ser curado Desse mal que é seu amor Isso não é amor É comadinha E o curto as horas Pra chegar o dia E implorando o seu lugar Tá ocupado Não vai dar Olha pra mim Olha pra mim Eu não tô bem Sou apenas mais um Sofrendo de amor Por alguém Por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça ser curado Desse mal que é seu amor Isso não é amor É covardia Eu vou com as horas Pra chegar o dia E implorando o seu lugar Tá ocupado Não vai dar Isso não é amor É covardia Eu vou com as horas Pra chegar o dia E implorando o seu lugar Tá ocupado Não vai dar Oh, bicho de canadeira Durante muito tempo atento Fingi que ainda existe o sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer Mas é sincero Fazer-te chorar Não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não quero mais Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca E no passado era só te ver Que eu ficava todo rouco É que tu sempre me amaste E em isso acreditaste Juro que eu tentei Juro que eu tentei O que tal evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Quero mais ou não Quero mais Quero mais Não tenho outra Só não posso Viver essa mentira Não dá mais Não dá mais pra esconder Não, não Em outros braços Bem seguros Faz encontrar carinho E muito amor Ele te dará mais valor Várias vezes tem de sinais Mas tu nunca me ouviste Magoava-te Sem grandes motivos Mas de mim não desististe Mas pra ficar contigo E fingir assim O meu amor Só quero deixar aqui Porque eu aguarde E rende por favor Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mais ou não Não quero mais Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mais ou não Não quero mais Não quero mais Namora é bom Mas ser solteiro nem compara Namora é bom Mas ser solteiro nem compara Nem compara, nem compara Nem compara, nem compara Vem novinha Vem novinha Que a noite tá favorável Vem novinha Que a noite tá favorável Vem ficar comigo Deixa de marra Jandão já tá no gelo Colchão, no porta-mala Taça de mistais No porta-luva Vem fazer amor Comigo a luz da lua Vem ficar comigo Deixa de marra Jandão já tá no gelo Colchão, no porta-mala Taça de mistais No porta-luva Vem fazer amor Comigo a luz da lua Namora é bom Mas ser solteiro nem compara Namora é bom Nem compara, nem compara Nem compara, nem compara Vem ficar comigo, deixar de marra Xandão, jantar, no gelo, colchão, no porta-mala Caça de vitais, no porta-luva Vem fazer amor comigo a luta-lua Namora é bom, mas ser solteiro nem compara Namora é bom, mas ser solteiro nem compara Namora é bom, mas ser solteiro nem compara Nem compara, nem compara, nem compara, nem compara Namora é bom, mas ser solteiro nem compara Namora é bom, mas ser solteiro nem compara Nem compara, nem compara, nem compara, nem compara Mais uma vez embaixo do chuveiro Mais um selado pra curar o desespero Só pra lembrar hoje tá fazendo mês Trinta dias de embriaguez Pra variar hoje eu não tô valendo nada Cheguei no meu limite, pior que a noite passada Eu te liguei, você não atendeu Deixei recado na caixa postal Escute até o final Escute até o final Alô amor, é que a saudade resolveu visitar Com a solidão tá querendo morar no meu coração Mas hoje não Essa saudade misturada com pedida Por essa ofensa junto com moda sofrida São trinta dias, mas o mês que vem já passar Alô amor, é que a saudade resolveu visitar E não quer me deixar Mais uma vez embaixo do chuveiro Mais um selado pra curar o desespero Só pra lembrar hoje tá fazendo mês Trinta dias de embriaguez Pra variar hoje eu não tô valendo nada Cheguei no meu limite, pior que a noite passada Eu te liguei, você não atendeu Deixei recado na caixa postal Escute até o final Escute até o final Alô amor, é que a saudade resolveu visitar A solidão tá querendo morar no meu coração Mas hoje não Essa saudade misturada com pedida Por essa ofensa junto com moda sofrida São trinta dias, mas o mês que vem já passar Alô amor, é que a saudade resolveu visitar A solidão tá querendo morar no meu coração Mas hoje não Essa saudade misturada com pedida Por essa ofensa junto com moda sofrida São trinta dias, mas o mês que vem já passar Alô amor, é que a saudade veio me visitar E não quer me deixar Pra se apaixonar Mas numa noite rolar de bobeira Abrendo e fechando a geladeira Não vou conseguir Tira você de mim O desespero parte a noite inteira Lembrei daquela nossa brincadeira Você me fazendo rir Pra ganhar um beijo meu Agora eu tô sozinho aqui E não tô pronto pra seguir E foi no seu sorriso que eu achei o motivo Pra existir o meu Com você Qualquer lugar é o meu lugar Já tentei e não consigo parar de contar Te amo 24 horas por segundo Se você voltar pra mim te passo pro meu mundo Eu já fiz um pedido e joguei no mar Na semana passe logo a vida devagar E a ansiedade pratiquei comigo Quero te dar carinho e oferecer amigo Hoje, amanhã e depois, amanhã pra sempre Pra sempre Hoje, amanhã e depois, amanhã pra sempre Pra sempre Agora eu tô sozinho aqui e não tô pronto pra seguir E foi no seu sorriso que eu achei o motivo pra existir o meu Com você em qualquer lugar é o meu lugar Já tentei e não consigo parar de contar Te amo 24 horas por segundo Se voltar pra mim te passo pro meu mundo Eu já fiz um pedido e joguei no mar Na semana passa e longe a vida é devagar E a ansiedade pra te ter comigo Quero te tacar e me oferecer amigo Hoje e amanhã e depois de amanhã Pra sempre, pra sempre Hoje e amanhã e depois de amanhã Pra sempre, pra sempre Hoje e amanhã e depois de amanhã Pra sempre, pra sempre Pra sempre, te amo 24 horas por segundo Hoje e amanhã e depois de amanhã Pra sempre, pra sempre 24 horas por segundo Boa bichote Boa bichote E amanhã e depois, vai receber Boa bichote Boa bichote Pois joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança De um lado pro outro E nessa bagaça Pôs bom final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Mas se você tá namorando, tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou da meia-noite, ela ainda tá com personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um bingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Lá na poate era Samanta e no RG é Juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Um desenho da infância resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar o que aprendi Pois joga a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal Balança de um lado pro outro e nessa bagaça foi ponto final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Mas se você tá namorando, tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou da meia-noite, ela ainda tá com personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um bingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Lá na poate era Samanta e no RG é Juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Mas se você tá namorando, tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Mas se você tá namorando, tá chegando o carnaval Já passou da meia-noite, ela ainda tá com personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um bingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Lá na poate era Samanta e no RG é Juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Bob Shot